Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok, mano. Cara, antigamente, eu já estaria cercado de zumbi aqui, velho. Não é? Não melhorou pra caramba o zumbi, mano? Porra, e muito. Lembra que eu falei até uma vez com você? Se os cara diminuíssem o zumbi nesse servidor, seria bom, porque porra... O zumbi era mais uma perda que os plays. É, o zumbi era chato demais, velho. Tá doido. Cara, parece que o Kamishovo tá... Tá tranquilo, pelo menos por enquanto, cara. Sem sinal de ninguém. E aí, já pensou qual que vai ser o segmento da série? Survival. Totalmente survival. Não, mas isso aí. Ah, 15 minutos. Eu quero conhecer as áreas do mapa que eu não conheço. Obrigado. Encontrei o GPS. Eu tô com dois aqui. Eu peguei um pra mim, peguei... Tava com um, matei um caro, peguei... Ele tava com uma mochila, eu peguei pra te dar também. O GPS é bom que só bota a marcação no mapa, né, de distância. É. Ixi, eu tô escutando o veículo. Implei aqui comigo. Fui expulso. Ah, fui expulso também, velho. Faltam 3 minutos. Tava chegando no drop, velho. Tinha o cara aqui perto quando visitou o servidor. O cara vai voltar aqui, mano. Eu acho até que ele tava dentro dessa casa aqui, ó. O zumbi deu no cara aqui. O zumbi deu no cara aqui. Mano, aqui era de respawn, cara. Eu vou sair daqui. Complicado tretar em área de respawn. É porque o cara morre e sempre fica voltando, né, mano? É. Pô, até pra você lutear o cara é complicado. Não che мед. Tô vendo o cara. Correndo os zumbis. Vem embora daqui. Vou passar no castelo. Bem melhor. Tem um zumbi na minha frente. Eu tô indo sem te dar safe lá, viu? Aham. É, mano, esses caras são os amigos. Ah! Cara, o cara me acertou. Aham. 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 Tinha um carro, mano. Funcionando? E aberto? Está aberto. Aí sim. Passando um helicóptero aqui. Vamos ver se estiver carregando aquele bagulho lá, ele vai soltar. Estou tentando ver se eu acho. Tá. É, se ficar muito perto ele vai soltar ele. Soltou. Ah, ele já cai pra dentro, né? Estou indo. Vou lá com o carro, velho. Quando cai no chão ela apaga logo ou fica um pouco ainda? Fica um pouquinho, velho. Ah, cheio, cheio. Tá aqui, tá aqui. Pô, rapaz. M4 tem mira, capacete. Tem dinheiro, velho. Tem ouro. Tem até Jack Thanos, mano. Tem até Jack. Bora, dedão. Tentar chegar nessa bagagem. Vamos ver se vai dar merda. Que muito provável aconteça. E porra. Odeu. Traga o pneu. Vai. Ah, que merda, velho. Cadê deu? Outro L. Outro drop. Caramba. Essa bateria aí estourou o pneu. Ah, não. Quem é? É, 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 é. Foda. Passou, velho. Tem nem um duct tape, cara. Tô aqui. Eu tô a pé aqui. Não dá nem pra ir levar um duct tape. Cezinho. Tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Para, para, para. O veículo. Sua a direita. Onde tá vindo, tá vindo aqui, ó Tá vindo pra estrada aqui, ó Tá vendo Parou ali, mano. Será que é missão? Não, na parada tem missão aí não Tem missão aí não, a missão só vai em cima Ah, eu sei esperar a coisa aqui Você vai atirar nele? Aham Vou pegar um covo aqui nessa casa Vai atirar aí Desceu Matou doidão aí? Não Não Ó, o doidão matou alguém, né Não, sei Minha só um carro Só Olha o dinheiro, pega o dinheiro NetVision Abidão de lata Tô pegando e-point, acho que pega aí, pô É, o que tu der, ó Coca-Cola, Coca-Cola, café, ração Outro abidão de lata Estradinha aqui vai dar lá? É, você vai pegar a esquerda aí Acabou, acabou a gasolina Ah, mas que falta de sorte, hein Acabou a gasolina, vamos descer aqui na banguela, vamos parar aqui Bora Gasolina Não tem nem um pôr de gasolina na parte de vocês Só lá em cima A gente chega aí rápido, para correr, dedão Vem de água, não O cara é russo, velho 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 Tá engemendo aqui O cara é russo, velho O cara é russo O cara é russo Não tem nada não, cara, não tem nada não Pera aí, po O que acontece cara? Como está? Como está? Muito bem Muito bem Oh man O cara tá menstruado aqui, o BR O cara tá menstruado ali, mano Que menstruado? Que passa? Ele tropeou, ele bateu o joelho ali na quina da parede Que passa? Que menstruado Quem é que tá gemendo aí, velho? Você sai de mim? Você sai de mim Você sai de mim? Você tá mais ele, William? Brasileiro de merda Brasileiro de merda Eu se fudei, rapaz, vai tomar seu cu Brasileiro de merda Merda é tu, seu baita Seu pau no cu do cara aí Tô brincando, porra, que é BR também, porra Cara, eu tô machando o bico aqui, velho Dantas, Dantas, Dantas Pau no cu desse Olha o Free Willy E aí mano, beleza? Bom dia, tudo bem, cara? Tranquilo A primeira vez que ele tá no servidor aqui A gente já encontrou BR aqui, aí sim Você joga bastante tempo aqui? Tem base aqui? Como é que é? Não, tamo Andando aqui por enquanto Nada definido ainda não Meros nomes A gente tá lá, fazendo PVPzinho Vem aqui, vende as coisas Vai lá, low tia, morre, 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 tia Aí morre mais um pouco Aí vende o que sobra Aí dentro Aí dentro Yo Mike Yo Mike Yo Crashou, crashou Ryan Tá coçando a bunda aí, mãe Beleza, valeu senhores Um abraço aí, velho Bom jogo Valeu senhores Valeu abraço aí, bom ver a vocês Alô Meu Deus, você tá sem água nenhuma aí, mano? Eu tenho Guarana aqui Eu tenho Guarana, bora Eu tenho um cantinho aqui, velho Deixa eu só guardar o resto do dinheiro que tá na minha mão aqui Eu também tenho que guardar se eu vendi um negócio Cara, a gente poderia ir lá A gente poderia ir lá na área militar ali, ó Botei no AM lá, ó Não veio essa marcação não, hein? Lá em cima de nós aqui, ó Lá em direita Ah, tá Beleza, vamo lá em cima? Lá é uma área militar, uma base militar, tá ligado? Beleza, vamo lá Vou deixar essa missão marcada direita Pra não passar muito perto dela Sim, sim, sim O cara brasileiro de merda Brasil, eu mandei logo tomar no cu Vou dar um salve pra esses caras aí que vão estar assistindo o vídeo aí Um abraço pra vocês aí Tchau